Finalmente aparece o último almirante, Ryokugyu, o touro verde. E galera, caramba, esse canal acertou quase tudo do personagem. Desde o rosto, poderes e referências. Mas isso eu falo depois. Fique nesse vídeo até o final, porque a gente também vai discutir a natureza de seus poderes e que tipo de Akuma no Mi ela pertence. Também foi revelado os novos quatro Yonkous. E pra surpresa de muitos, ou pra surpresa de quase ninguém, Buggy, o palhaço estrela, tem mais uma ascensão. Olá galera, sou o Gui Tassiano, bem-vindo a Zona OP, onde a gente fala de One Piece e de diversas outras obras. Mandamos teoria, acertamos teoria, erramos teoria também e choramos no banheiro por isso. Chega junto galera que esse foi o último capítulo de One Piece para o hiato do Oda e tem muita, muita, muita coisa pra falar nesse review que já dou por visto que vai ser gigante. Conte com o seu like, a sua inscrição, se você ainda não é inscrito no meu canal. Cara, você só vai se divertir se inscrevendo aqui. E simbora galera, vamos falar de touro verde, de novos Yonkous e esses poderes legais. Assim como também desmistificar um boato sobre as Ohans que a galera tá espalhando aí. Então, aqui no canal é pura informação. Partiu galera, review! Começo do capítulo galera, é os velhos do Gorosei endoidecendo. Mas que diabo de foto é essa? Quem usou essa imagem? Nunca aprovamos isso! E eu pedi para retirarem o Di! E o carinha que está falando com o Gorosei menciona que essa foto foi mandada pelo Guernica, um membro da CP0, provavelmente o que sobreviveu. Mas quem sabe foi até o que morreu para o Kaidu, né? E para completar a desgraça do governo, de ter o rosto de Mika agora estampado num cartaz de recompensa, Eles nem podem fazer reimpressão porque o contato com a gráfica foi cortado e nem podem cessar a distribuição porque quem está distribuindo é o próprio Morgans. O Morgans está cheio de vivicitude e ele quer compartilhar a mudança catastrófica, desastrosa do mundo para com todos. Então ele tem que espalhar, ele tem que espalhar desde o rosto até os problemas que os piratas estão organizando. E ele tá lá que lá o Batrós está doido só soltando os jornais. Em meio aos segredos que o Morgans revela transitando para o Apu revelando as recompensas ao Kid, Nos é apresentado num painel maravilhoso. As novas recompensas, pelo menos dos três capitães. Kid, Lau e Luffy agora valem 3 bilhões de berries. 3 bilhões! O que pensar dessas recompensas? A primeira coisa que eu penso é, Mano, Brother Bandeira estava certo. Fui com sede ao pote, quebrei minha cara, pois minha teoria para o Luffy era 5 bilhões. E foi destronada por esse capítulo. Foi... é... como assim? Nunca um capitão ou um personagem não absorveu a recompensa daquele que ganhou. Raidou valeria 4 bilhões, 611 milhões e 100 mil. O Luffy era para ficar maior que isso. Então apostei a cara a tapa e quebrei a minha carinha. Tá errado isso aqui. Errei. A recompensa do Luffy chegou só a ser 3 bilhões. Mas, tem uma roubada do Oda aí, tem uma safadeza, uma ladruagem. Embora faça sentido sim. É uma ladruagem, mas faz sentido. O governo interpretou a ascensão desses 3 e a queda dos Yonkos, não como o Luffy derrotando o Kaido. Trataram o abate dos Yonkos como uma ofensiva tripla, onde os 3 capitães são os prepulsores desse acontecimento. Então uniformizaram a recompensa dos 3 capitães. Mas foi interessante de ver que, uniformizando essas recompensas, o que eu acho que foi um baita de um atalho para Kid Lau chegar no Luffy. O Luffy merecia estar bem à frente deles. Porque ele tem frota, ele já tem países aliados, ele já fez muito reboliço desde derrota de Chichibu. Cara, o Luffy fez o zaralho. E a galera atalhou muito para cima dele. Uniformizou 3 bilhões para todos. Pelo menos o governo se desculpa transformando o nosso Luffy no Yonkou mais tarde. Mesmo com a recompensa desses dois, só o Luffy ganhou o título. Kid pega o cartaz brabo e vai para a festa. O que é que ele vai fazer? Vai entoar, porque o homem do cabelo vermelho gosta de entoar. Daí na zona de festa tem comida, comida que demora 2 horas. 2 horas. O cara fazendo uma super comida lá, testando e vendendo 3 vezes. Testando e vendendo 3 vezes é botando para dentro. Só o Jimmy teve coragem de esperar, porque o Jimmy é muito educado, é classudo. O homem é classudo. Mas geral foi embora comer besteira. E na festa teve muita comilança, brinquedo, música, tem que ter música. E nos bastidores a Robin está lá com um poneglyph, com umas bonequinhas, e encontra o Tenguyama Ritesu. Que revela para a surpresa de zero pessoas, que é o Sukiaki, o antigo Shogun de Wano, e o pai do Oden. Esse momento aqui foi o momento revelação Boku no Hiro. Porque quem conhece aqui algumas análises do canal, vê que o correio de Boku no Hiro tem um péssimo time para revelar as coisas. Revelar as coisas quando todo mundo já sabe. Como o caso do Dado. Aqui foi igual. Essa teoria que ele era o Sukiaki, estava muito vomitado em toda a fandom, estava todo mundo falando, já estava todo mundo esperando. Desde a idade que o Oden consertou em um extra, Opa, era importante para o Oden consertar a idade desse cara, já deu a pista, até a coleção de bonecas dele, que batia com o mesmo tipo de boneca que o Sukiaki colecionava. Então, é, esse é o ex-Shogun. Algumas pessoas pelos spoilers começaram... Galera, nunca reclamam antes da hora. Porque a vergonha que você entrega, você não recupera de honra. É muito vergonhoso. O Sukiaki não fez... Até eu fiquei puto. Pô, o Sukiaki estava aí vivo, não fez nada, mas ele informa a Nicóber que estava preso por anos e só conseguiu se escapar quando o Oden já tinha morrido. Ele pensou em cometer sepacu. Só que antes de se suicidar, a Robin interrompe a história. Não sabemos o que fez o velho frear o suicídio, a Robin interrompe a história e manda a bomba na nossa cara. Deveria estar nesse país, não é? A arma ancestral Pluton. Menina, meu navio só puxa um... Pá, e já era. Uma das três armas... E que negócio é esse que os chapéus de palha tem com o Pluto, viu? Porque Alabasta Pluton, Water 7 Pluton, One Opluton, eu tô achando que o Pluton foi feito pra ser do Lufão. Das três armas é a que mais ecoa o plano dos Mugiwaras? Será que aquela teoria que o Sunny já é um pré-projeto do Pluton está certa? O Sukiyaki confirma. Porque a Robin fala que o que ela leu no Poneglyph lá de Alabasta era a localização do Pluton e falava sobre o ano. Lá já dizia sobre o ano. Na verdade, hoje, analisando a parede do Poneglyph, parece que tem um símbolo dos Kouzuki lá. Ou é... Ilusão de ótica minha. Depois chequem aí nos perfis mais antigos e façam a comparação. Aí sim, God antecipou. E pobre do Crocodile. Porque vamos supor que a Robin trabalha beleza pra ele e lê lá no Poneglyph que a localização da arma Pluton está em um ano. Próximo plano do Crocodile ao sair de Alabasta, pensa comigo, galera, essa outra versão alternativa da história, seria ir até o ano. E uma vez chegando em um ano, é guerra com o Kaido, é Samurais, é o Escambau. Ele ia chorar pra conseguir essa arma Pluton com o Kaido lá perto. Bom, Sukiaki confirma. Ela está aqui. E transitamos pra outra cena. Que é a cena... Nossa, que eu vou encoraçar nesse review que eu mais vou falar aqui. Em Udon, tudo já tá revitalizado, galera. É só comparar a cena que aparece com a cena de como era Udon. Tudo já tá reflorestado. Tá cheio de planta. É um acerto do tracinho. Mas enquanto tá tudo verde lá fora, lá dentro da prisão Udon, tá a galera sendo empalada e chupada. Tá um exército de gente... Plô, plô, plô. Só com as videiras sendo enfricadas e a galera sendo chupada. Meu amigo, esse aí é o almirante mamador. O almirante chupador. E no meio dessas vítimas aí, tá o King e o Queen. O King e o Queen estão sendo chupados pela vareta do touro verde. Ah, 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 ah. Quantos duplos você tem, pode ter de uma frase só? E o homem finalmente é revelado, canchudo, chade, o bicho braga um aluno todo entoado com as videiras, os dedos dele se mostrando videiras, mostrando que seu corpo é assim de planta. E ele chega entoando mesmo, falando... No meu nível eu perderia a honra com meros comandantes como vocês. Almirante do quartel general da marinha, Ryokugyu Aramaki. Meus amigos, acerto total. Do que a gente preveu aqui, acertamos o poder dele com planta, acertamos o rosto, o personagem que ele foi baseado, que é o Genai Aramaki, que eu citei no meu vídeo teoria. Revitalização de Wano. Agora só falta ver se a gente acerta o tipo de justiça dele e o nome de seu fruto. O poder já acertamos. Falta o nome do fruto agora, ver se bate igual, igual. Se você não tá por dentro dessas previsões, vai pro meu vídeo do Toro Verde, que você vai se impressionar. Mas o que eu quero falar agora primeiro é desmentir uma falácia sobre os Zoans. A galera está questionando a força do King e do Queen porque apanharam pra... Primeiro que saia o Almirante. Ele tem que bater em comandante mesmo. Só que a galera foi fácil demais. Mas galera, o King e o Queen estavam se recuperando, estavam todos lascados. O King tá com a espada torada, tá sem uma asa, nem acendeu fogo aí, ó, nem tá no modo Zoan, não tá com fogo aceso enquanto é empalado, o Queen tinha perdido um braço. Fora que o poder do Ryoko Gyu, ele é daquele tipo que se acertou, drena, vai deixando o inimigo mais fraco enquanto fica mais forte. Isso por si só já é muito vantajoso em ser usado com alguém que se encontra mais debilitado. Aí a galera diz, Ah, mas eles são Zoans, é incoerente, eles não se recuperarem mais rápido que os outros tal. Isso é falácia. De onde o pessoal tirou e tá moendo na internet que o Zoan se recupera mais rápido do que pessoas normais? De onde vem esse dado? Ah, eles são Zoans ancestrais, eles se recuperam mais rápido. Mas esse dado, essa função, essa habilidade, não é dos Zoans ancestrais. Vamos ver aqui o que realmente é a característica de um Zoan da antiguidade de acordo com dados oficiais. Zoans ancestrais aumentam as habilidades físicas brutas do usuário em uma extensão maior do que um Zoan padrão. Além de, principalmente, os modelos de dinossauro possuírem uma durabilidade e resistência incríveis quando transformados. Essa é a verdadeira habilidade de um Zoan ancestral. É aumentar o buff destrutivo e a resistência pelo encoraçamento quando transformados. As vítimas aí não estavam transformadas. É durabilidade, galera. É resistência. Depois que quebrou, o dano do King e o dano do Queen foram altíssimos. Aí, galera, é tempo de recuperação normal. Quebrou, tá quebrado. Não adianta mais. Resistência é pra não quebrar. Depois que quebrou, tá quebrado. Eu acho que a galera se embananou porque a recuperação mais acelerada não é do tipo ancestral de Zoan ou do Zoan em si. É do despertar de qualquer tipo de Zoan. Quando um Zoan, de acordo com o Crocodile, alcança o despertar, ele se recupera mais rápido. Se o King e o Queen ainda não se recuperaram, ou o dano do Zoro e do Sanji foram monstruosos mesmo, que ainda estão mendigando o HP, ou significa simplesmente que nem eles, nem os Tobiropu têm despertar. Essa coisa deve ser rara mesmo. Vamos ler aí o que é o despertado Zoan até agora. Zoan despertado concede força, velocidade e durabilidade maiores que poderes não despertados, incluindo uma taxa de recuperação mais rápida e involuntária ao usuário. Ou seja, mesmo o usuário dormindo, ele se recupera numa taxa de velocidade maior, porque ele é desperto. Entendeu? Não é Zoan ancestral que se recupera mais rápido, não é Zoan em si que se recupera mais rápido, é Zoan despertado. Então o King e o Queen podem sim estar demorando até mesmo mais do que os nossos heróis para se recuperarem porque a pisa deles foi grande. E não venham dizer ah, fulano apoiou mais porque não tem um medidor de barra de life. O golpe do Sanji final e o golpe do Zoro final podem ter explodido a barra de HP desses dois brutamontes aí. Mas, esses dados que eu disse é só para suavizar a barra deles. Não é para desmerecer o feito do Ryoku Gyu porque o homem é forte, o homem é tampa e lá vai informações para vocês porque aqui nesse canal é informação. O rosto dele é do ator Yoshio Harada que eu mencionei aqui. Acertado o rosto e o personagem que foi baseado também é o Genai Aramaki do Distrito dos Samurais Errantes. Olha isso, galera. é o mesmo personagem. Mas peraí, Tassiano. Ele aparece fumando um cigarro em óculos escuros. O Aramaki do Distrito dos Samurais Errantes era um samurai. Para mim, ele não tinha esses utensílios. Exato, ele não tinha. Esses utensílios da aparição física dele vêm de referência a outros elementos do ator Yoshio Harada. O cigarro vem porque outros personagens ele fez bait sem personagem, galera. Outros personagens dele fumavam. Na verdade, quase todos os atores que os almeirantes foram baseados fumavam porque era cool, era estiloso naquela época. Só que os óculos escuros, galera, vêm do próprio Harada, pois ele é um cantor. Isso mesmo. O Harada tem um álbum de músicas chamado Old Dog, Cão Velho. e você pode encontrar a lista de músicas de 1989 do Harada no Spotify. E a capa desse álbum é o Harada de óculos escuros e o Old usou essa capa para meter aí um óculos escuro na cara do Aramaki. Menino, se você não assistiu o meu vídeo de previsões, assista para conciliar com as informações que eu estou lhe dando aqui e você não ficar meio bando. E agora, velho, que tipo de Akuma no Mi é esse, bicho? Galera, pode ser um paramécio? Pode, pode ser um paramécio. Pode dar uma, o outro misturar cachaça com loló e botar para ser um zoã? Deus queira que não. Mas eu acredito que é mais palpável agora ele ser Logia, porque ele está mudando completamente a natureza ao seu redor. Então essa fruta deve ser Logia. E já vou quebrando o mito, não vou me aprofundar muito nesse tema, porque esse tema eu acho que dá um vídeo só dele, e esse vídeo já vai ficar grande, sobre a intangibilidade dos Logias. Muitos disseram, Tassiano não pode ser Logia porque tem que ser intangível, Tassiano não pode ser Logia porque tem que ser intangível. Galera, vocês têm que trabalhar os conceitos das coisas, principalmente numa obra de fantasia como One Piece, de maneira figurativa, não de maneira mais literal possível. Se fosse de maneira mais literal possível, as Logias não tangíveis seriam apenas as Logias do tipo de energia, como o Enel, o Ace. mas isso não é verdade. Citaram aí Logias sólidas, que seria o Alquiji, que seria o Crocodile, eu acho, mas calma galera, não quer dizer que são sólidos, não quer que seja... O intangível da palavra Logia vem do desmanche, do difícil de alcançar o corpo original. Não é o intangível de um fantasma, não, é o intangível que se desmancha na mão, que não é tão fácil palpar. O Alquiji pode ser um construto de gelo, mas o núcleo de sua Akumanomi é a força de congelamento, é o conceito de congelamento, tanto que o corpo do Alquiji é muitas vezes representado por gelo, por granita e por vapor. Ao quebrar aquele gelo, você vê que não é algo fácil de ser palpado, porque quando ele se quebra ele já vai se reconstruindo do próprio congelamento, até quando ele é pulverizado. Então mesmo ele sendo um elemento duro, ele ainda é intangível no sentido que você não consegue evitar que ele se desmanche e se remonte. Não é sólido o suficiente. O golpe no bucho dele do barro branco já serviu para isso. Crocodile também, ele se esfragmente em areia, você atravessa sua mão nele. É diferente do Pika, por exemplo, que tem aí Xishinomi, fruta da assimilação à pedra, para Messi. Por quê? Porque pedra era robusta demais. O Oda para Logia já usou areia. A areia é mais desmanchável, é mais divisório em unidades para poder fazer o efeito visual do corpo do Logia se desmanchando. Então com base nesse intangível do corpo se desmanchar ou do corpo não ser alcançável, um homem pântano cabe sim para ser Logia dependendo de como o outro desenhar. Se ele desenhar de um jeito pode ser para Mérsia. Se ele desenhar de outro pode ser sim Logia. Já assistiram aquele episódio de Avatar A Lenda de Aang que é no livro 2 que eles estão enfrentando um cara do pântano? O bonecão do pântano que é invocado para enfrentar o Aang é um bonecão feito de videira, feito de plantas, de musgos. Sempre que o Aang corta com um golpe cortante de vento ou a galera arromba o bichão as videiras simplesmente se remendam novamente. Então aquilo ali seria na prática uma criatura intangível para a fisionomia visual do que é as Logias em One Piece. Eu não acredito em Logia do Metal a fruta do diamante não foi para a Logia porque é muito robusto. O Oda precisa desse efeito de se desmanchar desmembrar desmontar desfragmentar se diluir. Ele precisa disso e eu acho que ele consegue desenhar isso com a videira sim. Então essa fruta pode ser Logia. Eu chutei Mori Mori no Mi fruta da floresta para abraçar tudo. Falta aí gente ainda acessar o nome. Mas se o Oda quiser simplificar para planta ele pode botar uma Shoko Shoko no Mi para derivar da palavra Shoko Butsu que é planta em si. se não for floresta pode ser jardim para englobrar muita planta as possibilidades são grandes mas quem sabe tem uma pista na risada do Aramaki porque ele riu rá 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 esse rá será que é pista de sua Akuma no Mi pelo menos o nome que o Oda vai usar o cara já é planta e com o poder de planta ele vai fazer muita coisa. O outro elemento de porque eu achar que ela é Logia é porque sim por onde ele passa ele revitaliza ele pode não estar revitalizando o ano conscientemente mas inconscientemente ele já está restaurando a vida do país e isso é uma característica que assola muito os corpos dos Logias por exemplo quando o Ace chega numa ilha do Sheik que nevava parou de nevar porque ela era quente ou foi em Druun quando o crocodilo estava em Alabasta não chovia mais o esplendor da areia não permitia chover os Logias tem essa parada de se comunicarem com o ambiente com o clima e eu acho que o Aramax está fazendo exatamente isso e para fechar sobre o Almirante o bicho já cai no tarde ele pega o cartaz de recompensa do Lufo assim essa cachaça está ruim pô tragam o navio da marinha e não comuniquem ao Sakazuki eu admiro seu jeito de botar moral eu vou ganhar um reconhecimento vou ganhar pelo menos um bom trabalho se eu levar a cabeça desse cara aqui pra ele e ele está indo contra as ordens do Sakazuki pegar a cabeça de 3 bilhões do Lufo e ele sai andando por onde ele passa deixando planta menino onde é brabo onde é entoado não tem que a caceta ainda só que se liga na teoria que eu vou lançar no final aqui desse vídeo o Aramax ele é a caí no tarde parece que é realmente um almirante solador e que nasceu do grupo do Bruno Bandeira do blog do Enel que ali já vem com o crachá de babadão de babadaço pra o Akainu fora que talvez o Oda tenha baseado essa admiração no seu álbum musical que se eu não me engano é traduzido como cachorro velho cão velho olha aí ele quer fazer esse simbolismo bora fazer esse simbolismo voltando a festa Momo lembra que Luffy não quer ser herói a gente já viu na Ilha dos Tritões o Luffy não quer o reconhecimento do herói então nada de falar pra Oda que eles o salvaram daí o Kid chega para matar Lolo chapéu de palha se eu derrotar você eu vou parece que o Kid quer usurpar o posto de Yonkou do Luffy mas o Luffy o espetado já estica e amarra o braço no pescoço dele e puxa pra festa nesse momento eles ficam lá se divertindo e os fogos de artifício mostrando vários enquadramentos de várias pessoas se divertindo numa real festão e o Kid tenta se divertir a força só aí com o cara quer matar ele a melhor cena cara é isso aí esse é o quadro que o outro mais gosta de desenhar quadro de festa festança papapã porém o Kid de pá cara com isso chapéu de palha veja isso eu não sei o que está acontecendo do lado de fora do mundo mas esses são os novos Yonkou pá Luffy estica os olhos eu odeio esse efeito dos olhos se despedaçando eu gosto dos olhos esticando mesmo e nos é apresentado os quatro novos imperadores que são os Yonkou Shanks Luffy Barba Negra e Bug o palhaço terminando o capítulo com Ryokugiu escutando a música hum só música e indo quebrar o pau em geral galera sobre o os quatro imperadores eu acho que muita gente se surpreendeu mas aceitou de imediato o Bug o Bug mesmo sendo um currículo fake algumas coisas nem são tão fakes assim como participar do bando do Roger ele tem uma bagagem pirata muito grande pra pelo menos a marinha preencher o pocho de Yonkou com o nome com o título ou com o falso icônico que ele representa para a sociedade pirata então o Bug realmente merece o título de Yonkou aí tranquilo tamparam um buraco com ele e elevou o cômico a mais de oito mil já já espalhaça resgatar de novo e vai fazer o zaralho em alguma aventura muito foda homens fora que isso vai trazer várias pessoas para se juntarem a ele assim como pessoas para atacá-lo ui será que vai ter uma aliança de dois Yonkou aí Bug e Luffy já pensou será que a marinha vai mandar clareta navio para empatar essa reunião outra será que o Bug como um Yonkou seria um cano de escape para chichibukais como Mihawk Boa Hancock entrarem no bando dele como assim tá sendo calma lá galera eu disse que isso até foi dito pelo Lau que para sobreviver no mar tem que entrar em bando de Yonkou ou desafiá-los o Mihawk e Boa Hancock poderiam entrar a Boa Hancock poderia entrar no bando do Luffy beleza mas eu gostaria que os chichibukais que não tem mais o seu título entrassem no bando do Bug de fachada só para inflar a imagem do palhaço e enquanto estão lá no bando eles não obedecem o palhaço eles fazem o que quiserem é só para minar terreno para sossegarem para deixarem de serem enchidos pela marinha no território do palhação isso renderia um bom ato cômico eu gostaria demais e galera teoria da vez querem apostar quanto que quando Ryukugiú chegar na festa ele embora queira porrada ele vai despirocar e vai entrar na festa vai participar e vai cantar porque como eu disse aqui o Harada é cantor também então em algum momento o Oda vai fazer alguma homenagem a alguma música que ele cantou em 1989 então esse é o momento que o Harada vai se divertir com geral que o Aramaki o Almirante vai cantar vai dar o seu showzinho aí depois que se divertir é que o pau come literalmente o pau de videira como galera esse deve ter sido um dos meus maiores reviews mas se inscreva no canal que eu vou lançar vídeos complementares falando só sobre Logia teve o lanço do Sabo que eu não abordei bem então se você quiser mais bagagens de One Piece mais informações e referências se inscreva no canal like e compartilha para o YouTube entender que tu se amarra no meu trabalho ficando por aqui galera um forte abraço a todos vocês e valeu e valeu e valeu e valeu Legenda Adriana Zanotto